A senhora Eleuza Souza Faria dos Santos foi uma das beneficiárias do Edital 12, projetos artísticos e culturais na área da cultura calunga e quilombola. A operadora do assentamento São Domingos de Gusmão, na cidade de Goiás, ela contou da dificuldade em comercializar seus produtos durante a pandemia e que o recurso da Léo de Blanc foi essencial para sua sobrevivência. Essas aqui são minhas produções, o que eu faço aqui. Tem o açafrão, que é produzido aqui. O meduinha que a gente planta, eu, mãe, minha esposa e nós colhe. A jirubeba é plantação nossa. A pimenta é tudo plantação nossa. Seixinha, né, de taboca, é feita de taboca. Hoje nós, então, nós não estamos vendendo. E ali é onde a gente, nós passamos apertada aqui. Para o projeto, ela apresentou um prato de angu com frango, receita que ela aprendeu com sua mãe. Eu aprendi com minha família, né, minha mãe. Então, eu gosto muito de fazer, porque é muito gostoso, eu acho muito gostoso. Eu faço do milho, né, milho verde. Eu pego ele lá na roça, que eu tenho plantado o milho. E faço ralo, lavo ele. E aí eu põe no fogo. E vou mexendo até virar um gal bem grosso. Aí eu faço um frango caipico. Um frango, unha verde, quiabo. É, tudo lá da roça mesmo, que a gente faz o angu. Ah!